Gravando esse vídeo com essa bela camisa da Jamaica, apresentou o cangueiro do meu grande amigo Márcio Cruz, hoje eu vou dar uma dica bacana de um filme que, se eu soubesse, eu teria visto há 20 anos atrás. Porque, além dele falar de esporte, ele deixa várias mensagens positivas. É mesmo? É. Então, se aguarda um pouquinho, nós já vamos desenrolar todo o enredo desse filme juntos. Mas, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal FEMESSIAS. Roda a vinheta. E daqui a pouco eu estou chegando. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelos filmes sobre esporte. Mas, sem mais delongas e enrolações, bora falar do filme Jamaica Abaixo de Zero. Lançado nos Estados Unidos da América em 1993. Eu assisti pelo canal da Disney uma versão dublada e ele tem aproximadamente 1 hora e 40 minutos. O filme começa com o sonhador Terrace, que sonha em representar a nossa Jamaica nos 100 metros rasos na Olimpíada de Seul. Até aí tudo bem, mas quando chega a seletiva, na hora da prova, simplesmente ele tem um acidente que destrói o seu sonho olímpico. Mas não o ímpeto de representar a Jamaica em uma Olimpíada. Ele simplesmente muda a modalidade. E no atletismo ele vai para o bobsled, uma espécie de trenó no gelo. E ele vai procurar os serviços de Irving Bunker, interpretado uma grande interpretação de John Candy, já falecido, da qual Irving Bunker é um ex-medalista olímpico. Ele foi bicampeão olímpico da modalidade, mas teve as suas duas medalhas suspensas por trapacear no esporte. Com muita reluta, Irving Bunker aceita treinar esses doidos jamaicanos que nunca tinham visto neve na vida. Aí começam os desafios de como simplesmente arrumar um trenó. Num trenó improvisado, começam os treinamentos. Só que isso aí eu vou falar no próximo bloco, viu? Porque eu vou fazer uma pequena pausa, hoje eu vou deixar uns fire um pouco diferentes. Eu vou deixar flyers de ícones jamaicanos da música e do esporte e no próximo bloco mais jamaica abaixo de zero. Estamos de volta. Vamos falar mais um pouquinho do jamaica abaixo de zero? Pois é, Irving Bunker aceita treinar a seleção jamaicana de bobsleigh. A primeira seleção jamaicana. Mesmo com tantos contratempos, improvisações, muitas risadas que vão mudar nesse filme por causa dos treinamentos, da qual eles não sabem nem entrar no trenó improvisado. O povo jamaicano olhando eles com descrença, mas eles conseguem o improvável, que é levar a jamaica para uma olimpíada de inverno realizada no Canadá. Mesmo com toda a descrença, com toda a adversidade, Irving Bunker e os seus asseclas vão para essa olimpíada de inverno. Chegando lá, quando todo mundo pensou que os problemas teriam se resolvidos, você vai ver no filme qual o sacrifício que foi para comprar um trenó, a descrença dos outros países, o bullying, como se fala hoje, em relação a eles, as confusões que acontecem antes da olimpíada começar. E quando tudo parecia que já tinha resolvido também nessa parte, chega uma carta do Comitê Olímpico falando que eles estariam desclassificados. Aí o Irving Bunker vai lá, conversa com os dirigentes da qual era uma coisa mais ou menos pessoal contra Irving Bunker, mas tudo se resolve e, enfim, chega o dia das provas da Olimpíada. Só que eu vou falar isso no próximo bloco, porque eu vou deixar o flyer do spoiler no próximo vídeo e no próximo bloco mais Jamaica abaixo de zero. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho de Jamaica abaixo de zero. A seleção jamaicana de bobsled entra para as Olimpíadas desacreditadas, sendo até motivo de chacota das outras delegações e dos apresentadores do evento. Mas ao fim da mesma Olimpíada, eles saem aplaudidos por todas as delegações. Esse é o filme Jamaica abaixo de zero, que deixa várias mensagens positivas, como superação, acreditar no seu potencial e não copiar ninguém e ser somente você mesmo. Esse filme também não deixa de ser uma biografia, porque ele é baseado na história da seleção jamaicana de bobsled. Um filme leve, um filme divertido que você vai dar risada o filme inteiro. E uma das músicas que compõem a trilha sonora é cantada pelo grande Jimmy Cliff. Ou seja, todos esses atributos são um convite para você assistir Jamaica abaixo de zero. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de filme que eu estou dando para vocês. Sempre que eu puder, aqui no canal, vou dar uma dica de filme bem bacana, ligada ao esporte ou às vezes até não. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo do canal, voltando a falar de futebol, vamos falar da história de Divo Martínez e você vai saber o porquê ele tem esse apelido. Por que ele tem esse apelido? Aguarda um pouquinho que nós vamos desenrolar a história do Divo Martínez juntos. Mas uma coisa eu garanto para vocês, vai ser um vídeo desafiador para fazer que vem esse daqui. Um abraço, fique com Deus e assista Jamaica abaixo de zero. Tchau, 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 tchau.